Olha aí, moçada, depois da tranquila aqui, não tem? Como é que tá o sistema aí? Vou começar a afirmar aqui pra vocês verem aqui como é que tá o bagulho aqui, ó. Olha o tanto de carro aí, ó. Aqui não tem carro, o carro ficou foi lá na lateral da faculdade lá, pregado até umas horas. Olha aí, como é que tá a situação aqui, ó. Eu não sei o cão não, cunhado. Pera aí, caralho. Meu filhão ficou pra trás, cara. Pera aí, vai no seu indescendão. O bagulho aqui tá doido, nem moto não tá passando. Olha lá, tia. Olha lá, a galera tá tomando. Soltando no presidente aí, aqui no bairro é assim. Falou, cunhado. Vamos descendo. Tem uns carros, a grande não tá passando, imagina esse pequenininho aqui, hein? Passa, pô. Passa. Vai lá de boa. Vamos circulando, cunhado, que nós quer passar. Desceu, bota o fac test de boa. Chuma aí. Não, aqui o bagulho aqui tá doido. Olha lá, cunhado, que derramado. Olha aí, ó. Dizem nesse que ia passar. Não sei por onde que ele ia passar. Olha lá. Eita, olha lá, se eu me derramar. Minha, tai, olha. Eita, olha lá. Eita.